Música Eu chego tão cedo nas fazendas, quando eu tô viajando com o trailer, que tá tudo nublado, estamos no meio de uma nuvem. Só tem as galinhas e os galos cantando, falando, hora de acordar, mal sabe o galo que eu já tô acordada há muito tempo. Música Ai, 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 ai! Bom dia! Bom dia! Foja de mim não, doidinhas! Não fuja de mim não! Tá meio bebê de Rosemary aqui, ó! Me olhei agora há pouco e falei Nossa, eu tô tão bonita com essa roupinha Esse macacãozinho, golinha rolê, lencinho Hum, que graça Aí eu olhei meu pé Tem apenas uma tonelada de barro encrostado nele Realmente, esse glamour não é pra mim Eu sou uma garota da fazenda Excuse me Ah, safada, tava roubando meu carro Olha aqui a sujeira que ela fez Olha aqui Safadinha Ladrinha de carro conversível De olho Vi de longe e já vim correndo Humanos consomem ovos desde que nós éramos nômades Quando a gente começou a domesticar animais As galinhas eram as nossas favoritas Desde aquele período pré-histórico Porque também, essa carinha não tem como resistir, né? Ovos orgânicos costumam ser produzidos de maneira bem diferente das granjas tradicionais Onde as galinhas ficam confinadas Aqui, elas têm liberdade de circulação E uma dieta variada Sem remédio, sem hormônio Que acaba sendo absorvido por nós também Os ovos daqui têm variações lindas de cor E a gema é sempre laranja fluorescente Isso que eu chamo de mina dos ovos de ouro Todos coloridinhos A casca do ovo representa a raça da galinha Já a gema representa a sua alimentação Galinha mal nutrida tem aquela geminha bem clarinha, pálida Aquele amarelo bem fraquinho Quando elas estão livres pra comer grama Elas consomem mais beta-caroteno O que reflete diretamente na cor da gema E aí ficar com aquela gema bem alaranjada Fluorescente, linda Que quando a gente pega, a gente se acha premiado O chato de ficar num trailer sozinha É que eu sinto muita falta de ter um bichinho Eu queria ter trazido o Lancelote Mas eu fiquei preocupada com ele Ele gosta muito de ficar com o Vinícius E eu ia ficar muito tempo viajando Fiquei com medo dele ficar triste Ainda bem que todo lugar que eu vou Encontro uma Clotilde pra me acudir Às vezes não tão pudo quanto ela Mas sempre muito gentil Já peguei um ovinho dela Agora eu vou colocá-la aqui Pra ela ficar bem feliz Tá bom, tudo certo Tudo bem Tchau Prepare seu coração Pois a partir de agora Eu vou compartilhar imagens fortíssimas Talvez seu coração não aguente Toda sexta-feira às 10 da noite Episódios inéditos no canal GNT Olha isso Que coisa mais linda Ninguém tem gostado Você amou esse episódio Eu assisti até o fim Tentou me odiar mas não conseguiu Porque eu sou muito fofa Toda quarta e domingo Tem episódio novo Então se inscreva no canal Que é pra não perder Essa deliciosidade Que sou eu e os meus docinhos também Até engasguei Só deixa o comentário se for de amor Um beijo, tchau